Isso é Twister! Quem se bora, tenta e rola Atenção na cor da bola Toque o verde e o amarelo No meio da confusão Pra vencer o jogo Twister Você gira o ponteiro Toque o azul e o vermelho Tente não cair no chão Que diversão! Hora de jogar Twister!